E com cinco desfalques, o técnico Dorival Júnior ficou sem muitas opções e vai ter que fazer mudanças principalmente no sistema defensivo do Mengão. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste sabadão, daqui a pouco tem jogo do Mengão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Vou trazer nesse vídeo o pré-jogo entre Flamengo e Bragantino, a lista dos relacionados, a arbitragem do jogo de hoje e vou falar também sobre o técnico Dorival Júnior que teve que fazer muitas mudanças na equipe do Mengão. Então assiste o vídeo completo, não pula se quer uma parte, para ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, é muito importante que você se inscreva no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, teu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo, é muito importante. Então não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino e deixa o like, está começando o mês de outubro, o mês mais importante para o Flamengo nessa temporada. Isso porque o Flamengo tem muitos jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro, além disso o Flamengo também tem aí as duas finais que está disputando os três jogos aí, os dois da Copa do Brasil e o jogo único da Libertadores, então é um mês muito importante para o Mengão. Falando de Flamengo e Bragantino, daqui a pouco, sete horas da noite, a bola rola no Maracanã. Galera, é muito importante o Flamengo vencer esse jogo para tentar voltar ali para o G4, dependendo do resultado do Corinthians, dependendo do resultado também do Fluminense e do Internacional. O Flamengo consegue até voltar ali para o G4, então é importante o Flamengo ganhar essa partida, é importante o Flamengo vencer esse jogo para poder estar ali na parte de cima da tabela. O Bragantino está oito jogos sem vencer, a situação por lá não é muito boa também, o Flamengo já está há seis jogos, cinco, quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, então a situação do Flamengo também no Brasileirão deu uma desandada, mas se Deus quiser hoje o Flamengo reencontra o caminho da vitória. Isso porque o técnico Dorival Júnior vai ter que fazer algumas mudanças, a começar pela lista dos relacionados, que vem com Ayrton Lucas, Cleiton, Davi Luiz, Dê Arrascaeta, mesmo com a mão machucada, está vindo para o jogo. Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, que estava suspenso no jogo passado, também está de volta. Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Guilhermo Varela, que estava na seleção uruguaia, que também está de volta. Gabigol, Hugo Souza, Igor Jesus, Marinho, Mateusão, Mateus França, Pablo. Pedro também estava na seleção brasileira, que está de volta. Rodinei Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo e Vidal. Flazueiro, cadê o Léo Pereira? Flazueiro, cadê o Mateuzinho? Flazueiro, cadê o João Gomes? Então, esses jogadores, eles estão suspensos. Tomaram aí o terceiro cartão amarelo, Mateuzinho, João Gomes, Léo Pereira suspenso. Além deles, a gente tem aí o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio, que estão entregues ao departamento médico. Com esses relacionados, o técnico Dorival Júnior deve escalar o time. Basicamente, Santos no gol. E daí eu tenho uma dúvida, e eu queria dividir essa dúvida com vocês. O que você faria, torcedor rubro-negro? Você colocaria o Didiermo Varela ou o Rodinei na lateral direita? O que você faria? O Mateuzinho está de fora. E daí você tem essas duas opções, Varela e Rodinei. Eu colocaria o Varela, o Varela precisa jogar mais jogos. O Varela está precisando de rodagem, está querendo conquistar o espaço no Flamengo. Então, eu, particularmente, colocaria o Guilherme Varela. Quero saber o que você faria. Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário, ele é muito importante para nós. E daí, você vem ali para a dupla de zaga, que deve ser poupado hoje o David Luiz. Ele deve vir com o Fabrício, o Bruno e o Pablo. Na lateral esquerda, ele deve colocar o Felipe Luiz, que está ali na lista dos relacionados. No meio, já tem uma mudança. João Gomes está fora, ele deve vir ali com o Vidal e Thiago Maia. Lá na frente, a Rascaeta de volta, vem no lugar do Vitor Hugo. O Cebolinha, o Cebolinha, o Pedro, vem no lugar do Mateuzão. E o Everton Ribeiro vem no lugar do Matheus França. Então, ele deve vir com o time Santos no gol. Varela ou Rodinei na lateral esquerda. Fabrício Bruno, Pablo na zaga. Felipe Luiz, Vidal, João Gomes, a Rascaeta. Pedro, Everton Ribeiro e Gabigol. Esse deve ser o time do técnico Dorival Júnior nesse jogo de hoje. Lembrando que você pode botar uma grana nesse jogo de hoje. Posso, Flazueiro? Pode. Como? Basta você ir na SportBet.io, que é a maior e melhor casa de odds do Brasil e do mundo. E lá está pagando 1,45 na vitória do Mengão. Isso mesmo. 1,45 é o que está pagando a SportBet.io na vitória do Mengão nesse jogo de hoje. Então, cruza os dedos e vambora com tudo. Se bater essa odd aí, a gente está bem demais. Bom, vamos mudar de assunto, mas falando ainda dessa partida, porque o árbitro desse jogo é o Daronco. Ou seja, mano, acredito que a gente não vai ter problema. O Daronco é um dos melhores árbitros do Brasil. O Flamengo vem tendo problema aí com arbitragem já em alguns jogos e tal. Então acredito aí que hoje a gente não vai ter... Hoje não. A gente deve não ter problema. A gente está torcendo simplesmente para não ter problema nessa partida de hoje. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa intenção. Outra parada também que a gente tem que falar sobre essa partida de hoje vai ser uma rodada única. Só tem jogo hoje. Todos os jogos dessa rodada serão hoje. Isso porque amanhã não haverá rodada no Campeonato Brasileiro. Então hoje tem muitos jogos aí pela frente. E você, inclusive, pode ganhar uma camisa oficial do Flamengo. Eu posso, Flazoeiro? Sim, você pode. Como? Baixando o aplicativo Flazoeiro, indo na aba Bolão e dando seu palpite. Se você acertar o palpite, Flamengo ganhar o jogo. Lembrando, tem que acontecer as duas coisas. Primeiro você acertar o palpite, depois Flamengo ganhar o jogo. Você acertando e o Flamengo ganhando o jogo, você concorre a um manto oficial do Mengão. Então não vacila não. Baixa o aplicativo Flazoeiro, vai na aba Bolão e dá o seu palpite. Porque ele é muito importante para nós. Falando agora de tabela do Campeonato Brasileiro, Flamengo hoje é o quinto colocado. Infelizmente perdeu aí o Fortaleza na última rodada. E aí caiu para a quinta colocação. Até muitos torcedores estão preocupados porque são duas finais onde tudo pode acontecer. E caso o Flamengo, Deus livre e guarde. Mas caso o Flamengo não ganhe aí do Corinthians e não ganhe do Atlético Paranaense, mais uma vez eu falo, Deus livre e guarde, a gente não tem nem a vaga assegurada para Libertadores no ano que vem. Então assim, é a gente dar a vida também no Campeonato Brasileiro, ficar o mais bem colocado possível. É o que o torcedor quer, é o que nós torcedores também queremos. É o que a gente quer, o Flamengo, sempre mais bem colocado possível para a gente poder fazer a festa. E é claro, ver sempre o Mengão no topo. É isso que nós queremos. E é por isso aí que nós estamos lutando. Se Deus quiser, a gente vai ver acontecer. Como eu disse, rodada única no Brasileirão hoje. Então todo mundo, hoje quando acabar o jogo do Flamengo, acredito, vai saber todos os resultados. Acho que o único time que não está jogando hoje no Campeonato Brasileiro é o São Paulo, que teve um jogo aí semana passada contra o Havaí, né? Porque hoje está disputando a final da Sul-Americana. Rogério Senna aí levou o São Paulo. A final da Sul-Americana vai ser São Paulo e Independente Del Valle. Se eu não me engano, daqui a pouquinho também, 5 horas da tarde é a partida. Vamos ver também o que vai ser disso aí. Até porque, desse jogo, sai o finalista que vai para a Recopa, né? Quem ganhar agora vai jogar a Recopa Sul-Americana contra o Flamengo ou o Atlético Paranaense, dependendo aí de quem chega na final da... De quem ganha, né? A final da Libertadores. O Flamengo tem Diego Alves... Desculpa. O Flamengo tem Diego e Ribas. O Flamengo tem Diego e Ribas, deixa eu colocar aqui para eu poder ver, porque o negócio apagou. Pronto. Diego e Ribas, Vidal e Thiago Maia. Estão pendurados nessa partida, todos com dois cartões amarelos. Então tem que ficar ligado aí para não tomar o outro cartão amarelo. Não pode vacilar com essa parada de tomar cartão amarelo agora, porque a gente não está podendo perder jogador. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo é quarta-feira contra o Internacional, que é o vice-líder do Brasileiro. Vice-líder não, o terceiro colocado. O Fluminense assumiu a vice-liderança. Mas assim, que está acima da gente no Brasileiro, então a gente tem que ganhar do Inter, tem que ganhar do Bragantino hoje, ganhar do Inter quarta, ganhar do Cuiabá semana que vem, ganhar esses três jogos aí. Porque até o Marcos Braz falou, andem com a gente, a gente não pode encarar com normalidade de 12 pontos disputados a gente ganhar dois. Foi o que aconteceu em setembro. O Flamengo jogou quatro jogos no Brasileiro, disputou 12 pontos e ganhou apenas dois pontos com dois empates e duas derrotas. Então isso não pode ser normal. É retomar o trilho hoje, é voltar a ganhar, é voltar a vencer e é voltar a jogar bem. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos. O Maracanã vai estar cheio, não lotado. A torcida vai estar ali apoiando e cantando para ajudar o Mengão. Bom, galera, espero vocês daqui a pouquinho, em 5 horas da tarde, na Flasueiro TV, nosso canal de lives e transmissões. Conto com a sua presença, conto com a sua participação. E você que ainda não se inscreveu no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. E como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Vou deixar lá no link da descrição e na tela final desse vídeo aqui, a live da Flasueiro TV. Corre lá, nós estamos ao vivo, direto do Maracanã, a partir das 5 horas da tarde. E eu conto, é claro, com a sua participação. Eu conto com a sua presença. Vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre o Flamengo, vamos falar sobre o Bragantino, vamos falar mais desse jogo. Valeu, galera? Tamo junto e é nóis!